Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês como fazer um brownie rápido, fácil, muito gostoso. Vamos para a primeira etapa. Aqui tem 200 gramas de manteiga, é aquela que vem esse tablete. Agora eu vou colocar aqui duas barras de chocolate meio amargo, aquelas barras de chocolate que tem 90 gramas. Vamos levar ao micro-ondas por um minuto. Tem que ser um recipiente que caiba tudo, para na hora que derreter, não caia para fora. A gente vai levar ao micro-ondas por um minuto. Enquanto o nosso chocolate está lá no micro-ondas derretendo junto com a manteiga, em outra vasilha vamos colocar quatro ovos, vamos bater. Vocês viram que o micro-ondas apitou, vamos lá dar uma olhadinha. Ó, acabei de tirar. Ó, como que tá? Vou levar ao micro-ondas por mais 30 segundos até derreter o chocolate. Ó, eu levei por mais 30 segundos o chocolate no micro-ondas, ele tá todo derretido. Agora eu vou misturar bem com a manteiga. Gente, troquei por um recipiente maior para conseguir mexer bem, sem derramar. Então, ó, chocolate e manteiga bem misturado. Bom, vocês viram que eu tinha batido aqui quatro ovos. Agora eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Pra quem perdeu os ingredientes, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Agora a gente vai mexer bem. Gente, depois de bater bem o ovo com açúcar, quem é da época? Minha avó fazia isso, batia a primeira clara, depois juntava a gema, colocava açúcar. E era gemada, e eu amava quando eu era criança. Hoje eu já não tenho mais coragem de comer. Enfim, depois de bater bem o açúcar com o ovo, agora a gente vai colocar o nosso chocolate e manteiga derretido. Vamos misturar. Agora a gente vai colocar meia xícara de achaculatado. Vamos misturar. Gente, agora vamos colocar duas colheres de sopa bem generosa de Nutella. Duas. Agora a gente vai misturar bem. Bom, e agora por último, vamos colocar uma xícara de farinha de trigo. Vamos misturar bem. Pronto, gente. Depois de misturar bem a farinha de trigo, agora a gente vai colocar em uma forma untada. Bom, já coloquei na forma untada, espalhei com uma colher, e agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Gente, ficou pronto. Vocês conseguem ver casquinha por cima e bem molhadinho por dentro. Eu coloquei o meu celular aqui, ó, porque senão parece que tá bem escuro, parece que até que torrou, mas é por conta da iluminação, ó. Ficou maravilhoso. Então depois de 30 minutos no forno, espera esfriar, e aí é só cortar. Gente, agora chegou a hora da verdade. Por quê? É a primeira vez que eu tô fazendo essa receita. Então vamos ver se ficou bom. Vocês conseguem ver? Olha. Está uma delícia. Molhadinho por dentro. Seco por fora. Nossa, que delícia. Primeira vez que fiz, deu super certo. Então se eu conseguir, você consegue. Faz aí, depois me conte nos comentários o que você achou, se deu certo também. E se vocês querem mais vídeos de receitinhas assim, fáceis, gostosas e rápidas, deixe bastante like, se inscreva no canal, me siga no Instagram que eu estou em tempo real com vocês. Um super beijo, até o próximo vídeo. Agora eu vou acabar de comer. Hum... E aí Legenda por Sônia Ruberti